Muito bem, eu já começo Cidade Alerta Paraíba de hoje trazendo a informação de que a Polícia Militar acaba de prender dois suspeitos de participação na morte da jovem Bianca de Souza. O corpo foi encontrado ontem amordaçada e com as mãos amarradas para trás, às margens da BR-230, próximo ao Hospital Metropolitano em Santa Rita. Eu já posso chamar agora ou, Esteniel, já está tudo tranquilo? Eu vou chamar agora o repórter Oscar Xavier, que está indo agora para o local e daqui a pouco ele traz informações. Deixa eu falar com o meu querido Oscar Xavier. Boa noite para você, Oscar. Você está a caminho, então, da delegacia, é isso, Oscar? Eu acho que o Oscar... Fala, Jomar, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Eu estou, nesse momento, em deslocamento. Estou ao lado do repórter cinematográfico Joelson Farias. Nós estamos nos aproximando da delegacia 5ª DD, a 5ª Delegacia Distrital de Polícia, aqui na cidade de Bahia. Já estamos bem próximos, porque foi para a 5ª DD que foram levados dois homens presos, suspeitos de serem os autores do assassinato da mulher de 22 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira em uma área de mata próxima ao Hospital Metropolitano em Santa Rita. Daqui a pouco, ao vivo, ainda na edição de hoje do Cidade Alerta, a gente vai trazer os detalhes e as confirmações sobre a prisão desses dois indivíduos. Repito, dois homens suspeitos de serem os autores do assassinato da mulher de 22 anos, que desapareceu no domingo e o corpo foi encontrado na segunda-feira, nas primeiras horas da segunda-feira, em uma área de mata próxima ao Hospital Metropolitano. Você, telespectador do Cidade Alerta, não troca de canal. Daqui a pouco eu volto ao vivo com o repórter cinematográfico Joelson Farias, para trazer todos os detalhes. Certo, João Mar? Ok, obrigado, Oscar, pelas primeiras informações. Você volta, então, daqui a pouco, direto lá da 5ª Delegacia. E eu não posso deixar de relembrar, né, ontem nós falamos com o pai dessa moça, dizendo que, infelizmente, ela era usuária de drogas e ele havia dado diversos conselhos para ela, para que ela deixasse as drogas, para que ela se afastasse, então, de algumas amizades ditas duvidosas, né, que nada de bom teriam a trazer para ela. Infelizmente, né, ela não deu ouvido aí aos bons conselhos do seu pai, certamente também da sua mãe e, lamentavelmente, terminou da pior maneira possível. Assassinada com requintes de crueldade, diversos golpes de faca, inclusive nas costas, no rosto, etc, etc, etc. E o corpo jogado, enrolado em uma lona aí, às margens da BR-230, próximo ao Hospital Metropolitano de Santa Rita. Disse ontem e repito agora, nós, pais e mães, só damos os melhores conselhos para os nossos filhos, porque queremos sempre, claro, o melhor para eles. E entendam, quando um pai e uma mãe, né, dão conselhos para vocês, jovens, fiquem certos, é a voz de Deus falando com você. Não tenha a menor dúvida disso, conselho de pai e mãe é a melhor coisa do mundo, né. Depois disso, somente o que está lá, escrito, então, nas páginas da Bíblia.